Fala galera, beleza? Aqui é o Padilha, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Galera, hoje é domingão, último dia de junho, se não me engano. Hoje é 30, né? Acho que hoje é 30. Vamos dar um rolezinho lá para as bandas do Corguinho, aqui em Mato Grosso do Sul. Viemos só de carburado, dá uma olhada aqui. Teneré 600, XLX 350 e a Titãzinha 150. Moço, vamos sair derramando óleo, gasolina e combustível pela BR aqui do Mato Grosso do Sul, pela BR-080. A intenção é conhecer o Taboco, tem um balneário lá em Taboco, se não me engano, e passar lá nos Igoratos. Vai passar nos Igoratos, né? Vamos, vamos tomar banho aí, balneário. Vamos tomar banho aí não, vamos botar frio pra caramba, velho. Vamos lá conhecer o Etebilu. Ó, tem que dar uma lubrificada aqui na corrente. Cê tá maluco. Acho que é de tanta lua ali, ó. Rapaz, do céu, você não pode vacilar que cê olhe não, hein, bicho. Tá o quê? Na roda aí. Não, eu posso dar, né? É, relaxa, relaxa. Tá bom. É, o da bicha quase caiu aqui, ó. Foi entrar, ele deu uma derrapada de lado ali, moço. Falei, uai, já tá comprando terrenã de chegar lá no loteamento. Pera de Seguridade, acompanha o vídeo e tamo junto. Vou fazer uns videozinhos, um steakzinho com a GoPro e quando chegar lá. A gente grava mais. A Titãzinha tá com um painelzinho novo, um painelzinho Street Fighter. Ela não tá passando 325 por hora. Depois eu mostro pra vocês ali. Rapaz, subindo a 290 e descendo a 325. Que louco, que tá uma máquina. Que kitzinho, bravo. Você acompanha o nosso vídeo e fala alô. Bom, galera, tamo iniciando então aqui a nossa tripzinha pelo nosso estado de Mato Grosso do Sul. Tô na Titã aqui a 210 por hora. Esse painel, ele não tá configurado certo, correto ainda. Ele tá com a marcação totalmente zoada. Então, consegui descer ali a 325 com a velocidade da Hayabur. E subi a 190. Falei, rapaz. E essa Honda é fera, hein. Fez a Triple R lá que dá 299 em quarto. Ó, ó. Cê é louco, filho. XLX 350, Teneré 600 e Titan 150. Hoje vamos encontrar o ET Bilox. Cê é louco. Tanto vez que tentar entrar lá em segurados. Que parece que tá vindo, tá tendo que, estão cobrando pra entrar lá. Eu vou esperar aqui porque tá vindo uma tropa de motocas ali. Vamos ver quem tá vindo ali. Deve ser os Harley. Olha, meu jovem. Isso aqui, ó. Chegando rochedinho. Não tem coisa melhor. Cachorro caramelo andando ali. Isso aqui é um risole, bicho. É um dos melhores risoles que eu já comi até hoje, cara. Ó, nós comendo. Clebão, Davi, tomando café. O Cleber, coitado, nem dormiu essa noite. Olha, ó. Se tem cachorro caramelo, filho, posso saber que o negócio é bom. O Cleber nem dormiu essa noite. Eu dormi cedo, né? Tamo aqui. Churros? Dormiu quatro horas? Duas horas. Duas horas da manhã. Acordou? Dormi duas horas. Acordou seis, né? Dormi quatro, 46. Oxe, Mario. Davi dormiu cedo. Parei eu dormir cedo. Dez horas, dez e meia, tava na cama. Já é minha guria. O Titã chegou, a Teneré chegou, a Teneré chegou. Agora vamos ver a parte da terra, né? Acho que a terra é o que a gente garante. Então a Titã ali com o pneuzinho liso, moreno, caramelo ou... Vamos ver. Chega lá, a gente grava. A terra é o habitat dela, pô, a terra. A terra é o habitat dela. O asfalto aqui não é muito, rapaz, não. A parte de transsofri pra chegar aí, moço. Duzentos e noventa subindo ali, mas não pegava, não. Vou mostrar pra você aí, duzentos e noventa, filho. Nunca vi. Você é louco. Bicho, quatro litros, quatrocentos a Teneré. Cara, todas elas gastaram cinco litros, praticamente. A Teneré é menos até pra chegar aqui em Corguin. Cem, cento e poucos km. Rapaz, a Teneré é a terra mais econômica que a Titã. Mas também a Titã tem que andar no talo. A XL um pouquinho mais e a Teneré vem dormindo. Caraca, que fita, hein, fita. Mas tá bom. Vou achar uma farmácia ali, que o cunhado não dormiu nada essa noite, moço. Minha irmã passou mal. Chegou quatro horas da manhã do hospital. E... E... Seis horas acordou. Falou, mano. Obrigado, hein. Ó, pegando mais fácil que... HPV. Bom, então vamos achar uma farmácia ali. Tamo junto. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Bom, galera. Agora começa a diversão, que é a estrada de terra. E eu sou o que tô mais desprovido aqui da situação, porque eu tô com a Titãzinha, com o pneu liso. E os caras tão de XLX 350 e Teneré 600 com pneus off-road, né? E eu tô na calangueta aqui, com os pneuzeiros liso e cheio ainda. Vamos ver quem é que dá, moço. Cê tá lá. E aí, os caras tão no lugar que nasceu a moto, ó. Tá de boa, tá de boa. Xelão e a Teneré nasceram pra isso aqui, filho. Ó lá. Suspensão preparada e tal. Ó a Tenerézona. Vai, chega... Bonito. Ó, deixa eu parar lá dentro, cara. Ó lá, ó. Ah, gurizona, hein? Nascida pro fora de estrada, filho, ó. Quando ele ia lá no Dakar, no Paris e Dakar, ele andava assim, ó. Top, né, filho? Cê louco. Xelera e Tenerézera. Eu falo zera, os caras ficam doidos. XLX 350 e Tenerézera 600. E 6G150, a calanga aqui, moço. Cê tá maluco. Então vambora, vamos ver o que que dá. Agora é a parte boa do rodo. Ô, meu Deus do céu. Não é muito bom andar atrás dos outros na estrada de chão, não. Mas como eu tô com a moto baixa, eu tenho que andar atrás deles pra tentar pegar a rota, né? Porque com o pneu liso, se eu entrar num banco de areia, é chão, filho. Então eu vou atrás deles aqui, mais ou menos, vendo onde eles estão indo. Se alguém rabiar, eu já sei que tem um banco de areia. E aí eu fico mais esperto. Em compensação, eu tô comendo pó, mano. Eu tô tão marrom de terra. Não sei nem se vai dar pra ver alguma coisa, captar alguma coisa aqui na GoPro. Mas, moço... Ui, falei em areia? Já me deu uma rabiada aqui. Mas não dá pra ver nada, velho. Não dá pra ver absolutamente nada. Você tá doido. Mas não tem jeito. O motinho é menor, com o pneuzinho liso. Tem que andar na traseira. Lá ele... Bora! Bom, galera. Provavelmente os vídeos anteriores vocês não conseguem enxergar nada, porque... Eu fui atrás dos meninos e a poeira comeu solta, né? Então... Não deu pra enxergar nada, mas ó... Consegui estourar o amortecedor traseiro da moto. Agora a gente tá achando aqui o caminho pra ir pra Zigurats, por Taboco. Onde a gente tá aqui, as datas que a gente tá. A gente, basicamente, vai continuar a seguir reto e pegar uma entrada lá na frente. A gente tá uns 36km. Porque se voltar, a gente vai voltar mais ou menos uns 40km de chão de novo. Então não compensa. Beleza? É nóis. Olha que riozinho massa, velho. Ah, aquela foto que a carinha tirou lá, lembra? Essa pontinha, ó. Que massa, velho. Que massa aqui, ó. Tá aquele... Olha, olha lá fora pra cima do lado, vai com a gente lá pra cima desse carro. É massa, velho. Cara, cachoeira bonita mesmo. Se tivesse calor, né? Não tá filmado, aí não ia filmar aí. Deve tá filmando. Não, não tá filmando. Não, não tá filmando. Eu não vi no carro. Eu não vi no carro, tá bom. Não, não tá aqui, tá aqui, tá aqui. Filma no céu, né, velho. Eu tô conseguindo botar aqui, ó. Você é louco, velho. Vai, lugarzinho lá. É, aí você é outro. Aí tem que pular lá pra pegar. É a prova d'água? Não quero ver, velho. Quero ver, não. Lado bom que sai doendo. Eita, temos que passar por uma aguinha aqui. Já vi que... Não, o pai passa, que o pai é trilheiro profissional, né? Agora tem que ver se esses morenos vão dar conta de passar aqui. Quase que eu perdi minha garrafinha d'água ali, deixa eu desligar aqui. Tinha que parar pra arrumar ela. Agora eu quero ver. Ah, vocês não vão estar com medo de uma aguinha dessa aí, né? Pode molhar. Também não. 15 centímetros d'água, filho. Nosso primeiro integrante que vai passar aqui no Corgo de Zigurates é o XLX350. Será que vai fácil? Sem molhar o pé? Ah, foi fácil demais. Tenerézão agora, vamos ver. Vai lá o Teneré. O XLX não molhou nem o pé, hein? Não molhou nem o pé. Vamos ver a Teneré agora. Boa, boa também. Hã? Bom que tá pisando. Tenerézão também. Ih, Tenerézão tá até com medo d'água. Falou que vai molhar já. Não quer pegar mais. A fumacenta, mano. Rapaz, mas joga fumaça pra cima. Olha lá, ó. Lá vem a Teneré. Passa fácil, né, velho? Agora vai o Cacalanga agora. Agora quero ver, filho. Ainda vamos dar banho em você, velho. Olha o pé, olha o pé. Pezinho, pezinho. Olha o pé, olha o pé. Olha o pézinho. Aê. Já tô com o peão de calor. Eu tô com a favorada. Não posso fazer vergonha aqui. Vai, que o pé deu. Vai devagar. Não vai devagar, não, viado. Não quero molhar, não. Bora. Vai. Vai. Acelera essa corrida. Bem, galera, e esse, essa é a visão do sítio arqueológico de Zigurados. Eu acho que esse é o nome. É uma cidade basicamente fundada para observações de seres de outros planetas, outras terrestres, extraterrestres, segurizadas. Você tá ligado que eu falo zoando assim. É, mas é pra ficar engraçado o vídeo, né? Mas vamos falar sério aqui. É uma cidade totalmente criada para avistamentos, cara. As pessoas vêm pra cá pra observar mesmo. Tinha um observatório, cara, de seres de outros planetas, de seres extraterrestres. Aqui, pessoas falam que conseguem fazer contatos. A gente não sabe. É a primeira vez que eu tô vindo aqui, já estudei algumas coisas sobre, mas é o primeiro contato que eu tô tendo presencial aqui. Vai com calma moreno. Presencial aqui com Zigurados, cara, com esse sítio. Ele me parece sensacional, vamos ver como que é lá, mano. Chegando lá, a gente filma pra vocês. Só tô... Vai com calma moreno. O cenário é assim moreno. As caras aqui, cara, elas têm todo o mesmo processo, cara. Elas são tipo observatórios. Olha o telhado das caras, cara. Que louco, velho. Olha ali. Olha aqui. Que louco, velho. É uma cidade mesmo, velho. ZGA, o primeiro hotel de Zigurados. Tem uns hotel aqui, cara, em Zigurados. Mano, que loucura, velho. Ah, tem cachorro. Choros. Que louco, velho. As casas são todas com o mesmo teto, velho. O que significa isso, hein, cara? Todos têm um formato meio que oval. A pirâmide de Zigurados. Que louco, velho. Que louco. Bom dia. Bom dia. Grupo Alquimia. É o Ander? Eu acho que é o Ander, né? É o irmão dele chegando ali. É? Que loucura, velho. Vamos saber mais e já volto com vocês. Bom, galera. Enfim, terminamos o rolê. Estamos terminando, na verdade. Saímos lá. Saímos dos Zigurados. Pegamos, em vez de voltar por onde a gente veio, que é uma pista boa, pegamos uma pista... Tá boa essa pista aqui, rapaz? Rapaz, os homens estão sofrendo. Eu e o Ander, então, com o botinho aqui, ó. Tá de boa, ó. Com o pneuzinho liso. O Davizão já comprou um com o terreno quase. A moto saiu e deixou ele. O Kleber até que tá bom com a X dele aqui. Agora, rapaz, eu tô batendo pena no chão toda hora, filho. Olha aqui. Rapaz, eu entrei numa quiçaça dessa aqui, lá pra trás, mano, que eu achei que ia arrancar uma cerca dessa no braço, filho. O areião bruto, filho. O areião bruto. E outra coisa. Cara, parece que esse trecho que a gente tá aqui, parece aquele filme Bruxa de Blair, cara. A gente anda, 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 e tá no mesmo lugar, cara. Já cansei, já. Não quero mais, não. Você é louco, filho. Mas, segurosado. Fizemos uns zigurados. Fica a titanzia, tô voltando com ela. Teneré tá inteira e chegando ainda. Titanzia 125, que não é mais 125, né, Ander? É, tá quase. Tá, então, ela tem um negócio, tá quase chegando em 125, malandragem. E a XLX350, todo mundo inteiro aí, ninguém caiu até agora. Câmera da GoPro acabou. Cara, a zigurados tem algo muito interessante aqui. Na hora que a gente entrou nos paredões, a câmera morreu, não liga mais. Eu teria que tirar a bateria pra religar. Todo momento gravando certinho. Entrou no paredão, que é a parte mais massa, ela parou de gravar. Deve ser o segredo dos mistérios do Bilu. Será que é o mistério do Bilu? Mas aí, segurosado, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Colezão top. Agora falta o retinho pra chegar. E tamo junto. Até a próxima.